Pessoal, conforme eu havia prometido, este é mais um vídeo de um modelo de casa com tijolos ecológicos. Vocês assistiram o primeiro vídeo e tiveram a oportunidade de ver um modelo de casa com 48 metros quadrados. Agora, vocês têm a oportunidade de ver um modelo de casa com tijolos ecológicos com 3 dormitórios e 61 metros quadrados. E conforme eu havia explicado, cada modelo que eu estou publicando vai ser acompanhado de uma planta completa de execução. Para que o pedreiro possa executar essa obra. Então, quem adquirir essa planta, se você gostou dessa casa de 61 metros quadrados, você pode adquirir a planta comigo e acompanhe uma lista completa de todos os materiais que você precisa para executar essa obra. Por exemplo, tijolos ecológicos, canaletas, volume de graute, quantidade de armaduras. Ok? Então, com esses elementos, vocês simplesmente vão ter condições de calcular qual seria o custo de material para executar essa obra. E também vocês, com a mão de obra, vendo o custo da mão de obra, vocês teriam o custo total para a construção dessa residência com tijolos ecológicos. Então, eu estou dando uma chance, uma coisa que nunca foi feita antes. E você adquirir um modelo pronto, uma planta pronta de execução, né? E só pôr na mão do pedreiro para executar com a planta. E o levantamento do material é para você saber preço de tudo. É o que vocês sempre quiserem saber. Bom, deixa eu mostrar a casinha aqui. É o seguinte, ó. Aqui vocês têm um alpendre. Aqui é uma arinha coberta, ok? É um alpendre com uma coluninha que é uma arinha coberta. Então, você entra aqui dentro, tem uma porta. Aqui você tem uma janela. E aqui vocês têm uma sala. Ok? Aqui tem uma porta que dá acesso para o primeiro dormitório. E aqui a janela do primeiro dormitório. Aqui, outra porta com o segundo dormitório. E aqui uma porta com o terceiro dormitório. Agora, aqui, vocês vão ver que vocês têm um hallzinho aqui que dá acesso para a cozinha e para a área de serviço aqui. Então, para vocês verem aqui, nesse ângulo não dá para ver muito bem. Vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui para vocês verem melhor. Ó, aqui vocês já estão vendo melhor. Ok? Ó, aqui vocês estão vendo direitinho, ó. Aqui vocês estão vendo a porta do primeiro dormitório, a porta do segundo dormitório. Ok? E aqui vocês estão vendo a porta do banheiro. Janela do banheiro, janela da cozinha e aqui a saída para a área de serviço. Vamos continuar girando para a gente ver melhor isso aqui. Ok? Aqui vocês têm um acesso para a cozinha. Ok? Aqui a janela da cozinha. E aqui vocês vão ter a parte de fora. Então, aqui da cozinha, vocês saem por essa porta. E aqui fora vai ter um tanque, uma máquina de lavar roupa e uma arinha coberta também. Bem, aqui são as janelas de todos os quartos. Aqui dá para ver direitinho, ó. A janela de um quarto, a janela do outro. Aqui a porta de um quarto, a porta do outro. Aqui a porta do primeiro quarto. E aqui a janela do primeiro quarto. Então, nós voltamos para o início. E para vocês terem uma ideia como ficaria a sobrinha pronta, eu também vou liberar a visualização completa. Pessoal, para quem assistiu o vídeo desse modelo de casa de 61 metros quadrados com tijolo ecológico. Como eu não gostei do telhado, vocês já viram o vídeo e devem ter visto um telhado que ficou meio esquisito, né? Então, eu resolvi alterar o telhado e fiz um telhado muito mais bonito. Então, agora eu estou publicando com esse telhado aqui já modificado. Dá uma olhada aqui, telhado bem mais legal que ficou. Então, aqui vocês estão vendo a janela do quarto, né? Aqui vocês estão vendo a janela do primeiro quarto, porta da sala, janela da sala. E observa a diferença do telhado em relação ao outro que eu tinha feito. Está muito mais bonito. E aqui, ó, janela do banheiro, janela da cozinha. Ok? Vamos virando. Vocês vão observar aqui, ó. Aqui, ó, da cozinha, porta de saída, parla da lavanderia, né? E aqui, os outros dois dormitórios, janela dos outros dois dormitórios. E aqui eu coloquei um heitão também, ó. O telhado ficou bem mais bonito. Não tem nem comparação. Então, eu resolvi fazer o telhado porque eu não estava gostando do modelo do telhado. Não estava combinando com a casa. Olha só que telhado bacana. Agora ele ficou um telhado bem bacana. É isso aí, pessoal. E aí, ó. Então, eu vou fazer o telhado.